Fala pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer o lançamento do Smart Station Dock Uma solução prática para uma necessidade diária que nós desenvolvemos para realizar os nossos trabalhos de topografia E logo após nós faremos o teste em campo para ver se o nosso acessório influencia ou não nas precisões da estação total Se inscreva em nosso canal para acompanhar as novidades, nossos produtos E as nossas dicas de sempre Nós adquirimos a estação total Zoom 10 da Geomax E junto com ela o software X-Pad É um software Android do qual você pode controlar a sua estação total somente através do smartphone, pelo aplicativo Essa peça é bem simples a utilização dela Ela é plug and play Basta encaixar aqui por pressão no teclado da estação total Com a peça acoplada aqui, nós temos o Smart Connector O qual faz a conexão entre o smartphone e a peça O Smart Connector vem com uma fita 3M aqui no fundo E podemos colar na parte de trás do smartphone E podemos então encaixar aqui o smartphone No Smart Station Dock Transformando assim a nossa estação em uma Smart Station Então pessoal, essa peça teve vários estágios de desenvolvimento O nosso primeiro protótipo começou com ímãs Essa aqui foi a primeira versão que nós inventamos Da qual acoplava-se na estação total e através do ímã segurava o smartphone Então nós testamos outro material, o qual não funcionou Porque derreteu com o calor do sol no painel do carro Então aí nós estamos testando também a resistência do equipamento Fizemos alguns ajustes, outras espessuras Aí mudamos um pouco a concepção do acessório Porém ainda não estava... Quebrou! Viu só pessoal? Não estava resistente Então agora nós temos a versão final já disponível em nossa loja E vocês podem estar adquirindo ela Mostrando aqui para vocês agora o funcionamento da estação total Basta ligar a estação total Então nós abrimos aqui o aplicativo do Xpad A conexão é feita através do Bluetooth Então nós clicamos aqui em TPS E nós já temos aqui os ângulos A nossa estação já está sincronizada com o aplicativo E a partir de agora nós podemos controlar a estação somente através do aplicativo Aqui nós já podemos fazer o nivelamento fino da estação total Observe que quando eu mexo no calante aqui Já tem orientações gráficas de como nivelar a estação total Beleza pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução Para nós ela tem ajudado muito no nosso dia a dia É uma solução bem prática Você não precisa ficar com o smartphone na mão Para controlar a estação total Você tem aqui esse painel aqui Da qual você tem funções CAD E você tem mais segurança aí nos seus trabalhos de topografia Beleza pessoal? Agora a gente vai fazer o teste de campo Para ver se esse corpo estranho aqui Interfere alguma coisa ou não Nas precisões da estação total Agora dando sequência à apresentação do Bruno A gente vai demonstrar a utilização do SmartDoc em campo Então primeiro eu vou trabalhar sem o SmartDoc Então eu vou instalar a estação no nosso ponto A gente já tem também os pontos de referência do projeto BIM E a gente vai fazer a leitura com o SmartDoc E sem o SmartDoc desses pontos para ver a precisão Ver se o SmartDoc interfere na leitura do equipamento Então vamos dar início Ó, o telefone eu tenho que guardar no bolso para operar o equipamento E agora eu vou fazer a leitura com o SmartDoc Então a estação já está nivelada Agora vamos configurar para uso Então eu já mirei lá no meu ponto de referência E agora a gente zera o ângulo Levantamento Configurar Então a estação está no ponto E0 A gente vai medir agora a altura do instrumento Então a altura do ponto até o nível da estação 1 e 42 e 8 Informado Agora a gente vai escolher o ponto Para a ré Que é o ponto que a estação está direcionada Então é o ponto 3 Próximo Já está configurado o tape Então agora ela vai fazer a leitura Então o resultado dessa ré é o seguinte A gente está com uma pequena defasagem De distância 1mm e de elevação 3mm Então a gente vai aceitar essa configuração Está dentro dos parâmetros E a gente vai fazer uma alocação De outro ponto conhecido Para ver a precisão Dessa leitura Então eu vou selecionar um ponto A gente vai selecionar o ponto Logo atrás Ok, mirado no centro do alvo Vamos fazer a leitura Essa configuração Trabalhando sem o smart dock A gente conseguiu uma leitura boa Onde houve uma variação milimétrica Menos de 4mm Na altura e largura também Lateralmente Agora a gente vai desinstalar a estação E montá-la de volta Realizar novamente toda a operação Com o uso do smart dock O telefone não vai ficar na minha mão Então agora eu vou desmontar a estação Montar de volta Para fazer uma nova instalação E nova operação Agora com o uso do smart dock Então vai facilitar a operação Do equipamento Se eu for estar com a mão livre Para treinar E outras situações Numa obra O auxiliar vai estar lá atrás Tentando alocar um ponto Com o prisma Comigo dando a orientação Para operar o rádio Eu tenho a mão livre Para segurar o rádio E também o equipamento Então vamos lá Então a estação ligada A instalação do smart dock É por encaixe Fácil Não força o equipamento Não tem problema de danificar A gente acopla O aparelho Com o smart connect Então Sincronizando Agora vamos Nivelar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, é um suporte que tem nos auxiliado muito no dia a dia de trabalho, fiquem atentos que em breve teremos o episódio 5 da topografia BIM. Um abraço e até a próxima!